Fala galera, tudo beleza? Eloy Pereira falando. Hoje a novidade é que a história Gaiato no Navio foi feita uma versão em desenho animado pelo nosso amigo Gil, do canal Clube do Gil Desenho. O rapaz ficou top. Ele pediu a minha autorização, eu autorizei e ele fez essa criação maravilhosa. Espero que vocês gostem. A história todo mundo já conhece, a maioria já conhece, né? Então quem não conhece a história, vai conhecer e vai ver essa história muito engraçada nesse formato aí. Interativo, criado pelo nosso amigo Gil, do canal Clube do Gil, em desenho animado. Está top. Cadernal. A gente não está trazendo resenha nova. Galera, eu vou trazer um vídeo aqui falando exclusivamente sobre isso. Vou adiantar só que não é pré-candidato à vereada de Salvador. e o homem agora está nas duas aí fazendo a campanha dele. Então eu vou trazer um vídeo essa semana ainda falando sobre esse assunto. E hoje vai ficar aqui essa postagem, essa história gostosa, engraçada, em formato de desenho animado. Valeu, galera. Valeu, Gil. Muito obrigado, meu irmão. Tava onde, rapaz? Ali não começa ali, aqueles navios vão encaixar, sei lá como é que encorre. A traca. A traca. Meu irmão, quando eu olhei, rapaz, olhou o navio. Meu irmão, o navio, irmão. O navio tem para bem uns quarenta andar, meu irmão. Quarenta? Quarenta andar. Misericórdia. Meu irmão, eu olhei assim, nunca entrar no navio. Eu fiquei olhando assim, meu irmão. Pô, eu fiquei babando, meu irmão. Eu era melhor do Titanic, meu irmão. Ah, você não viu, o senhor agrava assim, não tinha nem o fim dele todo assim, não. Era muito, era um imenso. Eu falei, eu dei lá, meu navio. Ela disse, eu falei, meu irmão, vou entrar nesse navio. Conhecer, eu bater. Vou entrar nesse navio. Aí eu vi os pessoal passando, e eu disse, calhando. Aí eu vi uma mulher sozinha, eu colei. Colei com a mulher, pai. Aí eu falei, e aquela conversa minha, pô, ver que isso é bonito demais, não sei. Pai, cabeça, que eu tava com ela. E aí, no passeio, pai. Entrou? Entrei. Entrou de graça no navio. Pai, eu passei das caras aqui, entrei no navio, falei, pronto, já entrei. Agora, cara, já foi. Tinha pra mais de doze piscinas. Doze, um ali, outro ali, meu irmão. Aquela negócio escorregadeira pra cair na piscina. O garçom ali, o garçom meio com a bandeja. Todo mundo tá dizendo o que que é. Eu também meti mão, conheci a bebida. E lá vai, eu, cantando com a irmã, comecei. Coisa linda demais, meu irmão. Eu tava no outro mundo, velho. Outro mundo, ali era um paraíso. E aí, comecei a dar pra lá e pra cá, conheceu o navio. Se empolgou. Me empolguei. Põe, peguei num bar. Aí, eu fui entregando o cara, senhor, põe, não, senhor, com o isque. Dá pra ir no senhor. Uma pedra. Dá pra ir no meu. Tomar banho de piscina, não. Eu tenho a carara, ó. Carara, ó. E aí, entreguei, botei aqui. Comecei uma banho de piscina, de roupa. Eu tava de bermuda. Tirei a camisa e me joguei. Vá! Pô, andando de corda, andando de corda. E aí, pô, eu falei, vou dar uma olhada ali no fundo, aí, sair da piscina. Comecei a conhecer o navio todo. Comecei a conhecer o navio todo. No lugar, foi um cassino, né? O cassino tinha pra mais de 300 quilômetros de comprimento, né? Quando eu fui pra entrar no cassino, aí o cassino, senhor, me perdoe, senhor, mas não me permiti de entrar de bermuda no cassino. Eu vou, desculpa, eu vou no camarão colocar um paletó. Aí, saí. A vida é rata do navio. E o navio parado, ó. Tava lá. Aí, quando eu tô lá de rua, quando eu tô lá de uma boca, eu tô tendo pra pegar a roupa, eu tô virar pra... Pó! Não, 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 não. Quando eu... De novo de voz. Pô, viu? O navio tá assim, já foi. Quando eu peguei a canilha, que eu veram que você condorei, o navio ia tendo saído. O navio já tava lá embaixo. Já tava no alto mar, já. No alto mar. E aí, não? Eu falei assim, eu não tinha namorada, eu não tinha filho. Já fui. Fica por aqui, homem? Não tô nem aí, eu tô aqui mesmo. E fiquei, meu irmão, aí lá vai, eu pô, entrei lá em algum lugar. Não consegui, entrou do camaiu lá. Pra quê, rapaz? Pra pegar o paletó. Ah, tem que ir arrombar o paletó, mas não dá pra pegar. Tem dinheiro duro. Tem uma roupa lá na cama, lá. Hoje, meti minha calcinha lá, meti meu paletó. Calcinha? Minha calcinha bonitinha, novinha, peitinha, guarda cor do paletó, porque todo bonitinho, parecendo um barão. E aí, sapatinho preto. Meti calcinha aí, hein? Aí, tô entendendo você, meu irmão. Quando eu cheguei lá, o mesmo cara lá, velho. A porta aí, eu... Ele se ouve. Falei, eu disse, sabe você que ia no camarim, quando ela caminhou pra vir jogar? Pessoal amiciado, ele põe, não, senhor, bem, siga bem-vindo, camarim, a casa é a sua, obrigado. E aí, entrei. Aí, outro veio. Senhor, por favor, me siga, só pegar, vai jogar? Se eu não quer pegar ficha, senhor. Eu disse que pagava. Eu falei, e agora eu vou pegar ficha? Aí, eu tava vendo o cara vinha, pegava quatro fichas, pegava outro ficha. Se eu não pagava, aí eu cheguei. Tá, tanto gostoso, que me tinha dado gostoso. Pagava depois. Pagava depois, meu irmão. Senhor, por favor, senhor, conta as fichas, senhor, o senhor deseja. Me dê cem fichas. Cem fichas? Aí, o cara, senhor, conta as fichas. Eu falei, cem fichas. Ô, senhor, me perdoe, eu não vi direito. Pois não, senhor. E aí, eu cheguei no cachinho e sentei, meu irmão. E agora o que, não? Pouque. Pouque? Pizerável. Pau. Lepo. Começou a ganhar. Criacraro. Porra. E o isco, o catrabo em cima de mim, ali, me olhando, aquela agulhinha danada. Pau. Lepo. Eu cruzava a perna, mas, rapaz, eu odeio, eu tô no paraíso. Aí, pão. E aí, depois, começou a me guardar. E você não caiu, por que você não caiu fora, rapaz? Com o olho grosso. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida, como eu ganhei naquele dia ali. O olho grosso, eu digo, é fácil. Pô, você daqui é bilionário. Você tava batendo tudo certo. Aí, por lá mesmo, começou a desandar. Pau. Pino. Chegou a porta aqui. Pau. Já vai. Começou a perder, perder. Perdi tudo que tinha ganho. Ele já perdi o que não tinha, para pegar mais ficha. E aí? Meu irmão, o cara, o bigode do homem, tinha mais de menos de um metro de bigode. O cara bateu a mão assim, você dá a mão assim, pá, na mesa, a mão, eu paro aí. Um para dar para acertar. Você é para o seu limite, pague agora. Falei, calma, senhor. Calma, não é agora. E aí, não? Irmão, eu, aí, que você tem que me nadar. Calma, senhor, calma, senhor, calma, senhor. Aí o cara, eu vi ele pagando assim, ó. Quando ele fez assim, tinha dois caras atrás de mim, meu irmão. Meu irmão, olha a caracomia. Aí, eu vi dois caras do navio, ele tava me procurando. O farasteiro, ele ia ter descoberto, né? Eu tava descoberto, ele tava descoberto desse rapaz. Vem cá, rapaz, seu nome. Você tá indo com a camarilha, a caragonia, os caras do navio, rapaz, ele tava lá atrás de mim. Ele, aí, eu procurou o navio todo, o navio também com mais de três mil, até de cumprimento. Bicho, ele é grande demais, o navio. Ele pode entrar para baixar você, farasteiro, intruso. Esse rapaz é o impostor. Com o rapaz. E aí, não? Eu falei, esse camarilho, o cara vai morrer. Eu falei, senhor, me ajude, eu sou o farasteiro que eu trajo um navio. Quando eu vi esse navio parado lá, eu, 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 eu tava editando o navio, comecei a chorar por causa do navio, rapaz, eu posso até ajudar você. Se fosse só por causa disso. Eu parava o navio para dar algum porto aqui, você se picava. Mas você tá jogando com o cara, sabe quem é aquele cara ali? Quem era? Ali é o chefão da mata. Porra. De lá na China. Eu falei, mas pra mim isso não é de filme? Que filme aí é realidade? Que nem é filme não, meu amigo. E aí? Eu sinto muito, o cara falou assim, e aí? Quem vai decidir a sua vida era ele. Ele falou. Quem vai decidir aí é ele. Porque por mim, eu libero aí. Ele falou, o homem tá bom. Meu irmão, eu comecei a tremer na base. O cara veio aí, forasteiro, intruso. E aí? Impostou. Como é que vai fazer? Ele falou, tem, tem pra pagar meu dinheiro. Eu falei, senhor, eu tenho piedade de mim, não tenho piedade. Eu não tenho piedade. Então você vai decidir. Ou você pula. Ou morre. Ou morre. Meu irmão. Eu vou contar até cinco, eu saí doido. Eu peguei uma garrafa de água. Peguei um litro lá de cachaça aí. E aí eu falei, morre aqui, eu não morro não. E aí eu me joguei, pai. Me joguei? E aí, aquela gritaria. O rapaz, eu lembrei uma hora e meia pra chegar na água. A altura do navio, mais de 40 metros de altura. Pô? Eu morro, quase uma hora que eu levei pra ficar batendo na água. Eita, desgrão. Vai mentir assim, né? Eu olhava assim, os pessoal se humilha. Eu vá na água. Vem com isso. Pô, amor. Que sorpreendimento. Ah, não dá pra dizer que você sabe nadar, mas... Sai bom peixe, sai bom peixe. Eu mergulhava aqui, saia ali. Mergulhava aqui e lá vai. Foi três dias e três noites. Três dias e três noites, nadando. Vai chegar aqui. Três dias e três noites. Três dias e três noites. Sem parar. Verdade, é isso aí? Três dias e três noites, nadando, sem parar, compadre. Me bater aqui no poço. Quando eu sei lá, eu tenho passado algum rádio aqui pro pessoal de cá. Aí tinha gente que me esperando aqui no poço. E a gente que me teve que chegar lá, quando eu cheguei, se narar ia assim. Aí a gente também me pegou, me virou. Porra. Aí parece isso. Dá pra fazer um filme isso aí, Bono? Dá pra fazer um filme, mas naquela época dá pra fazer um filme dele. Aí me levou, rapaz. Ele me levou lá pra o... Com a sala lá. Aí ele já pediu lá no toalho. Aí, rapaz, você... Você treinou que você me levou nadando. Não é porque eu tô sabendo que tudo aquilo... Você pulou lá. Você é maluco. Você tá jogando com o cara... Aquele cara ali, ele se afundou. Mata, me laca, fina, rapaz. Você é maluco. Você, dos outros, não ter morrido. Nem ele ter matado você. Aí eu falei assim... Sabe o que é isso aí? Eu entrei com o de gaiato no navio. A você que gosta de jantar, com medo e bebê de gata, viu, velho? Pra você tomar no canelo. E aí, galera, gostou da versão? Desenho animado da história gaiato no navio? Ficou top, eu gostei. Valeu mais uma vez, Gil. E pedir a vocês, é claro, né? Deixar aquele velho like, se você não deixou ainda. Deixar seu comentário. Compartilhar. E se inscrever, se não for inscrito. Gostaria de ver o transistão nesse formato aqui. E se a galera aprovar, vou pedir lá no amigo Gil pra fazer esse mesmo trabalho aí com outras histórias. Viu? Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.